Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz! Olá pessoal! Esse aqui são os moldes das calças que nós vamos aprender a confeccionar. É calça tipo moletom, certo? Aqui a gente tem um molde da calça tipo moletom, cuja bainha é dobrada nela própria, essa partezinha aqui é dobrada e é feita a própria cintura. Seria uma calça de moletom de cintura baixa, né? E aqui você abanha ou você coloca um pedacinho de tecido para fazer as tornozeleiras. Aqui nós temos o bolsinho desenhado, a janelinha do bolsinho, que é justamente para a gente saber exatamente onde vai ficar a altura do nosso bolsinho na peça cortada, certo? Porque é o primeiro que a gente costura na calça. Aqui temos o mesmo molde novamente, só que sem a parte de abanhar. Nesse caso, a gente vai ter que costurar um cintozinho aqui, de mais ou menos meio, aproximadamente um centímetro. A mesma situação, você costura cinto ou dobra. A mesma situação do janelinha de bolso, para a gente saber a altura do bolso nessa calça. E aqui tem o molde do bolsinho, que é o mesmo tamanho nos dois moldes, certo? Deve lembrar que os moldes são feitos em duas vezes, frente e vés. Se você optar por uma calça, que você vai costurar o cinto, então, frente e vés. O bolso, a mesma coisa, frente e vés. Se você optar pelo molde, cujo cinto vai ser feito no próprio tecido da calça, a mesma situação. Frente e vés, certo? Quando eu for desenhar o bolsinho do mesmo jeito, você abre a janelinha, a peça que é a frente desenha o bolsinho e a peça que é o vés também desenha o bolsinho. Tá? Então, vamos lá aos vídeos explicados os moldes. Eles estarão disponíveis à medida que a gente for costurando os modelos de calça. Um detalhe muito importante no nosso molde, esse lado aqui, menorzinho, seria a parte da frente da calça. Aquela que, normalmente, é onde fica a beguilha. E aqui, a parte de trás, onde fica o bumbum, certo? O molde, todos os dois, tem a parte menor e tem a parte maior, certo? Quando costuramos lado direito com lado esquerdo, a gente junta lado menor com lado menor e costura. E, da mesma forma, lado maior com lado maior e costura. Escolha um tecido que não desfie, na cor de sua preferência. Desenhe os moldes duas vezes no tecido, lado direito frente e lado esquerdo vés. Recorte também uma tira de 2 cm de largura por 12 cm de tamanho. Dois pedacinhos do mesmo tecido, de 2 cm de largura por 5 cm de comprimento para os tornozelos. Agora, vamos costurar seguindo passo a passo no vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. Contamos com o seu clique em gostei. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas e sugestões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber notificações dos próximos vídeos. Um beijão para todos e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto